Gente, estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, já vamos com informação ao vivo. Suspeito de homicídio e tentativa também de homicídio, é preso. Ele chegou a confessar os crimes. Ele invadiu a casa dos suspeitos armado, efetou vários disparos no início deste mês em Nossa Senhora do Socorro. Vamos ao vivo com a Luciana Góes, que tem outras informações. Boa noite, Luciana! Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Pois é, este crime aconteceu no último dia 6, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. As duas vítimas, dois homens, estavam na casa de um deles, conversando. Até que o autor do crime invadiu a residência e, com dois revólveres em punho, atirou contra elas. Neste momento, elas foram encaminhadas para a UPA do Conjunto Jardim. Infelizmente, um dos homens não resistiu e morreu. O segundo foi encaminhado para o Hospital de Urgências Governador João Alves Filho, Uzi, recebeu atendimento médico e se recupera. Já o autor do crime, após essa tentativa de assassinato e o assassinato, ele fugiu do local. Mas aí a polícia iniciou a investigação e conseguiu identificá-lo. Comandado de prisão emitido pela Justiça, localizou e ele foi preso. Durante o interrogatório, ele confessou a prática dos crimes e disse que teria cometido esse crime porque o homem que morreu, a vítima, ele estava ameaçando tanto ele como familiares. Então, como uma forma de se invigar, ele teria ido até essa residência e invadido. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e agora vai responder por essa prática, viu Mariana? Agradeço, viu Luciana, pelas informações. São seis horas.